Fala torcedor Alvinegro! Você ama o Timão? Gosta de ficar por dentro das notícias mais quentes? Então está no canal certo, mas você precisa se inscrever para receber de primeira mão os vídeos mais recentes. Então não perde tempo não, se inscreva já! Presidente do Bragantino desconversa sobre o suposto interesse de Corinthians em Arthur. O Corinthians Underline conheceu o chaveamento dos grupos do Paulistão 2023 nesta terça, em evento de lançamento e sorteio realizado no estádio do Pacaembu. O presidente do Red, Bú Bragantino, Marquinhos Chedid, falou sobre um suposto interesse do Timão no atacante Arthur para a próxima temporada. Enquanto finaliza o Campeonato Brasileiro de 2022, o clube já pensa para o próximo no ano em qual elenco deve contar, quem serão os reforços, as vendas. A decisão passa, é. Claro, pelo treinador que comandará a equipe em 2023, já que situação de vista, Vitor Pereira, ainda não foi definida. Bom, preciso que faça algo importante agora, deixe seu like para o YouTube entender que você gostou da notícia, e assim divulgar para mais pessoas. Então mete o chute nesse like já! O interesse em Arthur, do Bragantino, foi noticiado por outros portais. O atacante de 24 anos tem contrato com o time do interior até o final de 2024 e desperta interesse de times europeus. Existe a possibilidade, também, de que o jogador seja repassado para outros clubes da franquia. Canhoto, Arthur atua como ponta direita na equipe do Bragantino e vem se destacando nas últimas três temporadas. A posição é carente no elenco do Corinthians e ficou ainda mais desfalcada com as lesões recentes de Addison e Mosquito. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, marcou presença no evento de lançamento, mas não conversou com a imprensa depois para seguir com a programação de viagem ao Rio de Janeiro, onde o clube enfrenta o Flamengo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Você acha o que dessa possível contratação? Seria um bom jogador para o Timão ou não? Deixe sua opinião, é muito importante pra nós, deixe o seu pitaco. Até o próximo vídeo! Calma que ainda tem muito mais notícias pra você! Vai aparecer agora um vídeo e uma playlist, vai lá!